O meu amor foi embora Minha liberdade, minha vida adiviana Tô feliz vivendo assim, na dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora, solidão cortei de espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo, sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil, difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil, se encontra em qualquer lugar Paixão de pião é boi, de violeira é viola Tô de amor que se põe, só outro amor consola Banana só dá no cacho, melancia dá na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama Paixão de pião é boi, de violeira é viola Tô de amor que se põe, só outro amor consola Banana só dá no cacho, melancia dá na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama O meu amor foi embora, estou numa boa agora De olho noutra paixão Na maior felicidade, curtindo minha liberdade Minha vida de vião Tô feliz vivendo assim, na dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora, solidão cortei de espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se matou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil, difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil se encontra em qualquer lugar Paixão de pião é boi, de violeira é viola Tô de amor que se põe, só outro amor consola Banana só dá no cacho, melancia dá na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama Paixão de pião é boi, de violeira é viola Tô de amor que se põe, só outro amor consola Banana só dá no cacho, melancia dá na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa que dá na cama